Música Munido do desejo de mudar a realidade de jovens carentes em Teixeira de Freitas, Paulo Sérgio criou As Capes, que transforma o esporte olímpico, o karatê, em uma filosofia de vida que colhe orgulho dos pais dos alunos e a gratificação dos praticantes. A ideia nossa foi, juntamos a nossa equipe, da nossa associação, e vemos que os jovens e adolescentes da nossa cidade e região estavam precisando muito do apoio. Aí nós usamos o karatê para estar resgatando esses jovens, tirando do mau convívio, tirando das drogas e trazendo para o karatê, que é uma arte disciplinar, que respeita as pessoas e principalmente a família, que a gente trabalha muito com isso. Aos 19 anos de idade, Douglas iniciou no projeto aos 11, quando ainda era a faixa branca. Ele se esforçou e já é graduado faixa preta e tem título de campeão brasileiro no karatê. Agora ele participa do projeto não mais como aluno, e sim como professor. Me graduei, disputei um brasileiro, fui campeão, honrei a academia, a minha cidade, cresci o projeto um pouquinho, e é isso aí. Hoje já disputei vários campeonatos, sou faixa preta hoje, tenho alunos também. E o que eu aprendi foi o respeito, a humildade aqui, sem uma colaboração do meu professor, nunca teve nada em troca. Então eu me dispus também a passar o ensinamento dele, que é ajudar o próximo, a garotada que está na rua aí, que talvez não tenha condição de pagar uma academia ou não, mas eu estou aqui para mostrar que eu venci e que eles também têm a capacidade de vencer. Os treinos ocorrem três vezes na semana, e agrega alunos de quatro até a terceira idade. O critério exigido é ter boas notas na escola. Há 15 anos o projeto ASCAPES beneficia crianças, adolescentes e adultos em Teixeira de Freitas. Os alunos aprendem através do karatê a melhorar de vida, com disciplina e respeito ao próximo. Talene mudou de vida depois que entrou nas CAPES. Desde menor eu sofri de depressão profunda. Aí uma vez eu descobri, um amigo morava lá na minha casa, ele fazia karatê, e ele me indicou à academia do mestre Paulo Sérgio. Aí eu vim, aí mudou a minha vida. Taigano viu no karatê um recomeço de vida. Se você não estivesse aqui nesse projeto, você provavelmente faria o que hoje em dia? É, com certeza, eu devia estar no mundo das drogas mesmo. Eu veria estar no mundo das drogas. Talene, de 11 anos, destinou sua agressividade exclusivamente para o esporte. Eu era uma pessoa muito levada na escola, brigava com todo mundo. Depois que minha irmã, que foi indicada por outra pessoa, me indicou para o karatê, eu melhorei. E hoje você é uma boa aluna? Boa aluna. E não faz confusão mais? Não faço confusão. E vai ficar aqui fazendo karatê até quando? Sempre? Sempre, até eu ser uma mestre, uma sensei. Você pensa em seguir carreira nessa área profissionalmente? Sim. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti